O anote pra você que se liga na tela da EA Sports, imagens ao vivo do Turfmoor. Daqui a pouquinho, bola rolando com clima agradável. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Burnley e Liverpool. Vilani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. O Burnley tá definido pro jogo. Na tela. Preferiu cruzar pra trás. Pega o goleiro. Lá vem o escanteio na área. Isola de lá na batida do pescanteio. Zagueirão sem pai nem mãe. Pegou embaixo demais. Não causou perigo. É tiro de meta. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Salah começa com Luiz Dias pelos lados do campo. E comandando o ataque, Darwin Nunes. Corta da ponta pra dentro. Arrisca. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Curti Jones com ela. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Segue com a bola no ataque. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. Coulin. Boa leitura. Faz o corte na moral. Sobrou o campo pro time jogar. Vai daí. A galera quer o chute. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol. Pode vir o vermelho. Está expulso. O árbitro mostra pulso firme. Ele era o último homem da defesa. E foi pra matar uma jogada com perigo claro de gol. Sobe a placa. Tem alteração. Vai firme com segurança pra defender a falta. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Tá um jogo meio paradão. Muito mais de marcação do que de chances de gol. Por isso, 0x0. Capricho, meu filho! Salva o goleirão no mano a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Vilani, que defesaça! Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Vem com a bola no pé. Acabou! Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Apita o árbitro. Vamos nessa. É a segunda etapa aqui no Turfmoor. Vem descendo para o ataque. Pode levar perigo. Terço final. A pé. Livre. Pode descer pro ataque. Sobozlai. Bem no corte. Levava perigo já na área. Taylor. Sobozlai. Cochilou. O cachimbo caiu. Recebe Salah. Dividida limpa. Ele vai descendo com opção. A defesa recupera. Mata o ataque, que era bom. E não vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Partiu sem marcação. Vai fazer. Gol! Para abrir o placar do jogo. Sai o gol finalmente, Caio. E a essa altura da partida tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani. A zaga mata o goleiro de bronca. Ele ficou sozinho contra dois. E ele fez o que pôde. Não tinha muito o que fazer num lance como esse. O técnico vibrou muito com o gol. E dá para entender. Tira um peso das costas. E agora o time está em vantagem. Desencanta o placar. Olha lá. Segundo tempo. Sai o primeiro gol. 1 a 0. Pode partir. Está com espaço. Erra o gol. Os Reds seguem atrás no placar, Caio. E era uma chance claríssima de gol. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Tira. Sem falta. Simicas. Taylor. Avança com opção por ali. Simicas. E eles perdem a bola. Instante final. Daqui a pouquinho acaba o jogo. Vitória do time da casa. Pouquinho. Está apertado, Caioba. Tem de saber jogar nesse finalzinho, Vilani. O placar de 1x0 não é confortável. O ideal é tentar manter a bola no campo ofensivo. Para não correr riscos lá atrás nesse final de partida. Ibrahima Conatê. Macalister. O tempo não para. O Liverpool desce para o Batacchi tentando o empate. Segue o jogo. O árbitro dá a lei da vantagem. Acabou. A derrota é do Liverpool. Hoje jogaram muito abaixo do esperado, Vilani. Essa derrota tem que servir de lição para o grupo. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Só posso dizer que ele foi o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol que deu a vitória para o time. Sai de campo cheio de moral. Não soubesse a perigo, Obble. Gostei do jogo. E a sua opinião. T killing o homem. Cantando isso. Tem um exemplo o tempo. Não é você mesmo. E a sua opinião. Quero dizer que ele foi todo o tempo ou possível. Obrigado.